Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim ensinar a gente uma receita muito prática, muito fácil e deliciosa. Como fazer um molho de tomate caseiro, docinho, sem ter que adicionar açúcar, de um sabor simplesmente irresistível. E é isso que eu vou mostrar aqui hoje para vocês, passo a passo, para vocês verem o quanto esse molho é prático. Qual que é o segredo desse molho, gente? Isso aqui, ó. Tomatinhos Sweet Grape. Olha que beleza. O que eu faço com eles, tá? Nós estamos usando aqui um quilo. Eu sempre compro, gente, e deixo ele uns três dias fora da geladeira para eles ficarem assim, ó, vermelhinhos. Esse aqui é o segredo para a gente deixar esse molho doce, gostoso e muito saboroso. Então nós estamos usando um quilo. Olha o que a gente vai usar. Pimentão vermelho, tá? Um pimentão vermelho. Deixei aqui só para vocês verem, né? Vocês vão partir o pimentão, tirar essa parte branca aqui, ó. Tira a parte branca com as sementes, ó. Bem de pertinho aqui para vocês verem. E depois eu vou ensinar a cortar. Vem aqui. Tira a parte branca. Então é um quilo de tomatinho para um pimentão vermelho. Gente, isso aqui vai ajudar no sabor, na cor e fica maravilhoso, tá? Então o que a gente vai fazer com ele? Nós vamos cortar grosseiramente. O que é cortar grosseiramente? Em pedaços maiores, ó. Nesse jeito aqui, ó. Ó. Tá vendo? Corta em pedaços grandes, ó. E é isso aqui, tá? Vamos usar, pessoal, uma cebola branca inteira, que também vamos cortar grosseiramente. Eu vou mostrar para vocês. E vamos usar, gente, olha que coisa linda que eu acabei de colher da minha horta. Orégano fresco. Para quem não conhece, ó. Essa é a folhinha de orégano fresco. Nós vamos usar quatro galhinhos, tá? Tem quatro aqui. E vamos usar, gente, o tomilho. Isso aqui, gente, para dar sabor no nosso molho, tá? Mas não tendo essas ervas aqui, o que vocês podem usar? Salsinha e cebolinha, manjericão. Mas eu não quero que bata as ervas junto com o molho para a gente não mudar a cor linda dele, tá? Nós vamos cortar grosseiramente a nossa cebola. Então, eu gosto de partir ela ao meio, tá? Aí, depois, venho aqui, ó. Faço assim. Vem, corto ao meio assim. Assim. Só isso, ó. Tá? Então, cortei grosseiramente. O que a gente vai usar? Quatro dentes de alho. Tem essa pecinha aqui, gente, para descascar alho, que eu amo. Vocês pegam o alho com a casca, tá? Põe aqui dentro. E vem aqui, gente, e faz assim, ó. Escutou o barulhinho? Já está todinho descascado. Olha que beleza. O tomatinho, olha aqui. Nós vamos colocar ele desse jeito aqui, ó. Com casca, com semente, sem cortar. Isso aqui é o segredo do molho. Porque não dá trabalho e você vai bater tudo isso aqui com casca e semente. E agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos amassar os nossos dentes de alho, tá? Então, vão ser quatro dentes de alho. E aí, nós vamos usar uma colher de sobremesa de sal para amassar. E depois, a gente acaba de ajustar o nosso molho. Ó, alho amassado. Agora, nós vamos para a cozinha para eu mostrar o passo a passo para vocês. Ó, então, o que nós vamos usar, gente? Cinco colheres de azeite. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vamos usar, colocar agora, uma colher do nosso sal amassado com alho, tá? Então, a gente coloca lá. E agora, a gente vem, ó, e mexe. Olha que beleza. Olha isso aqui, gente. Alho pronto. Nesse ponto, a gente vem, entra com a cebola. Já vamos jogar a cebola e depois os pimentões. Então, agora a gente vai mexer. E eu gosto, gente, de deixar dar uma dourada na cebola, no pimentão, que é o que vai ajudar a dar sabor. E agora, a gente vai entrar com os pimentões. E aí, vamos deixar dar uma leve dourada nos pimentões. Só isso. Nossa, tá no perfume. Já vamos acrescentar o orégano fresco, tá? Com o tomilho. Já vai colocar aqui. E vocês não vão desfolhar, tá, gente? O orégano e nem o tomilho. Porque eu não quero ele batido com o molho. Para o molho ficar aquela cor linda e o verde não interferir em nada. Olha lá que lindo. Vocês não têm noção do perfume do orégano fresco e do tomilho nisso aqui, gente. Mas tá, assim, sensacional. Olha lá. Tá vendo, gente, que começou a dourar? Olha. E aí, o pimentão começando a dourar, a cebola começando a dourar, a gente já vai acrescentar o tomatinho. Agora vamos pegar os tomatinhos, ó. E acrescentar. Agora nós vamos dar uma mexida neles, gente. Eles não precisam desmanchar. É só aquecer quando começar a dar uma murchada. É o tempo para a gente já preparar para ir para o líquido de cabelo. O que é que eu gosto, gente, desse molho feito com tomatinho sweet grape? Porque eles são muito docinhos, tá? Mas suponhamos que vocês queiram fazer o molho e não tem o tomatinho. Vocês vão pegar um tomate debra, um tomate italiano, que são próprios para molho, com menos acidez, e vão fazendo o mesmo processo. Só que aí vocês vão cortar o molho, vão cortar o tomate com semente, pele, tudo, e refogar igual eu estou refogando. Outro detalhe que eu não falei, não precisa acrescentar a água, tá, gente? Esse molho não vai em nada de água, tá? É só isso aqui que eu mostrei para vocês. Pessoal, tá vendo? À medida que ele vai murchando, ele vai abrindo e vai soltando as sementinhas com a polpa e vai ficando molhadinho, tá vendo? Aí, é isso aí, ó. Então agora, tá vendo? Não precisa de todos abrirem. Então já refogamos, eles já desmancharam um pouco aqui. Agora nós vamos bater, tá? E depois que bater, que voltar para a panela, a gente ajusta o sal se precisar. E agora nós temos que lembrar que nós vamos tirar as ervas, tá? Então eu vou desligar agora. Olha que beleza. Ó, tá vendo? Não acrescentamos nada de água, ó. Aí, ó. Com o garfo mesmo, vai tirando os galinhos de ervas que nós colocamos. Não quero nada deles batido para não interferir na cor do nosso molho, tá? Então o nosso molho está pronto, gente. Eu gosto que esfria um pouquinho, tá? Para não colocar tão quente no liquidicador, tá? Espera esfriar um pouquinho e aí já coloca desse jeito. Não vai colocar tudo de uma vez, tá? Nós vamos colocar aos poucos. Ó. E para a gente poder bater. Pode bater de duas vezes, tá? Olha lá. Olha que beleza. Olha a cor, gente. Olha que beleza. Tem que bater bem para triturar a casquinha e a semente. Olha que coisa mais linda a cor desse molho, gente. Olha isso aqui. Quero que vocês vejam o quanto que rente. E a maravilha que ele fica, a consistência. Não. Vocês sabem como que a gente gosta disso aqui, gente? Tomado como sopa, dá um toque de azeite, pode pôr um cottage em cima. Fica uma delícia esse molho. Olha isso aqui. Pessoal, esse molho eu adoro, né? Vocês vão congelar as porçõezinhas. Eu adoro colocar ele numa lasanha de abobrinha de berinjela. Às vezes vai fazer um canelone de berinjela, joga esse molhinho pronto por cima. Numa massa, num risoto, numa peixada, gente. Fazer um peixe, um pirarucu nesse molho fica um espetáculo. Então, é um molho pra você ter em casa. E também pode tomar com sopa, que fica uma delícia. O dia que tiver alguma festa, pode servir de entradinha. Então, pessoal, fica a dica aí desse molho maravilhoso, prático de fazer. Espero que vocês tenham gostado, tá? Me sigam lá no Instagram pra mais dicas e receitas. E um beijo grande e até a próxima receita. E um beijo grande e até a próxima receita.